Tu consegues ver dentro do meu coração Mesmo antes de eu falar, tu já sabes responder Quem pode chorar as lágrimas do meu sofrer Do teu lado quero estar, se for preciso tudo arriscar Sacrifico o meu eu por ti, levanto o altar pra ti Nos montes de cião, nos montes do meu coração Quando as forças do meu corpo se entregarem Eu me jogarei, no aperto dos teus braços estarei Nos montes do meu coração, existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração, não desistirei até o fim E eu vencerei Venha no alto do meu coração O fogo que apagou, a cinza que restou Nos cantos do meu coração, não desistirei até o fim Nos cantos do meu ser, batalhas a vencer Olho para o céu, o sol apareceu Vejo a sua luz, pelos vales a se espalhar Sacrifico o meu eu por ti, levanto o altar pra ti Nos montes de cião, nos montes do meu coração Quando as forças do meu corpo se entregarem Eu me jogarei Eu me jogarei No aperto dos teus braços estarei Nos montes do meu coração, existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei E eu lutarei Nos montes do meu coração, não desistirei até o fim E eu vencerei Venha no alto do meu coração Nos montes do meu coração, existe uma batalha a ser vencida E eu lutarei Nos montes do meu coração, não desistirei até o fim E eu vencerei Venha no alto do meu coração Venha no alto do meu coração